Olha bem pra esse cara, olha pra imagem e me diga, o que que tá faltando nele? Você não percebeu o que ainda? Calma aí, segura um pouco. Eu sou o Vagnão e eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Antes de continuar com esse vídeo já, deixa o teu like, porque o teu like é poderoso. É, o teu like faz esse vídeo chegar a muito mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E já deixa o teu comentário aqui embaixo, dizendo o que que você acha de tudo isso. Desse vídeo que viralizou hoje na internet, beleza? Pena que eu não sei fazer animação, mas o que falta nesse pobre homem que acha que é rico? Falta ali um capacete de couro, uma saia de couro, uma lança na mão e um escudo. Porque ele está idêntico com Golias. Soberbo, prepotente, se acha o invencível. É mais um homem que acha, que entende que a sua vida vai ser eterna. E que o dia que ele morrer, talvez ele leve tudo que ele conquistou. Se conquistou. Mas esse vídeo, no dia de hoje, me fez lembrar a história de Davi e Golias. E a história de Davi e Golias, ela se repete todos os dias. Hoje foi com o Mateus, amanhã pode ser com você. Pessoas como Golias foi, como foi esse cara hoje. E os muitos que virão, infelizmente se fazem até necessárias. Para despertar o guerreiro que existe em você. Eu tenho certeza que Mateus, depois dessa situação, saiu dali inconformado com a humilhação que ele passou. E eu te digo isso porque, se fosse comigo, eu sairia inconformado. Eu sairia com sede de vencer e não de vingança. Quando Golias se pôs de frente ao povo de Deus e bateu no peito e disse assim, ó, tem algum homem aí para me enfrentar? Vocês não passam num bando de mole. Vocês têm inveja do que eu tenho, né? Olha o tamanho da minha lança aqui. Olha o tamanho das minhas armas. Olha o meu tamanho. Quem são vocês, seus frouxos? Naquele momento, Golias não sabia que existia um homem no meio daquela multidão, inconformado. Ele não sabia que no meio daquela multidão do povo de Deus, dos homens do povo de Deus, existia um motoqueiro inconformado. É, que ao ver a afronta de Golias, disse assim, você está pensando que isso é o que, seu incircunciso? Quem você está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Naquele momento, o problema que se chamava Golias se tornou a oportunidade para Davi, para ele ser promovido. E eu vejo a mesma coisa nessa situação. Mateus, isso veio para promover você. E para qualquer pessoa que assiste esse vídeo e que sofre ou sofreu, ou ainda vai sofrer uma situação de humilhação como essa, isso vai servir para promover você e não para destruir você. Lembre-se, toda humilhação que você sofrer servirá de combustível para levar você a um lugar mais alto. E para você, Mateus, ou para quem estiver vendo esse vídeo, fique com a palavra de 1 Pedro 5,6 para a tua vida. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Afrontaram você? Se humilhe diante das mãos poderosas de Deus e deixe que Ele exalte você no tempo certo. Deus é justo e cumprirá essa promessa sobre a tua vida. Eu acredito que esse homem vai ser processado. Se não foi, com certeza será. Mas isso não vai impedir de existir muitos outros como Ele. Mas tenha em sua consciência de que essas pessoas, se passarem por tua vida, serão como degraus para o teu sucesso. Em Lucas 14,11, Jesus diz assim, Pois todo, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não guarde a dor da humilhação, mas faça disso o combustível, para que você avance cada vez mais. Compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam ouvir isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.